Tá vendo aqui? Eu tô aqui no Morumbi, ó. Olha os torcedores aqui, ó. Tudo palhaço, ó. Sabe por que nós chamamos palhaço? Sabe por quê? Porque você caiu festinha. Fica em festinha de Rafinha, de Luciano, babando ovo. Vai tomar no c... esses jogadores sem futuro, tá ligado? Tudo mercenário. Time covarde, time covarde. Entendeu? De bunda mole, toca pra trás. De engraçado. Igor Vinícius, eu vou queimar tua camisa hoje, Igor Vinícius. Seu lateral de m... Eu vi o Cafu jogar, c... O meu filho de 10 anos não vai torcer pro São Paulo por causa de vocês. Seu... Tudo bala de m... Aí caiu festinha, chupa a... Jogador. Vai pra tuas festinhas lá, certo? Que o São Paulo aqui, ó, tá virando a portuguesa de desporto, com todo respeito à portuguesa. Mas o time que é trimundial tomar de virada do Palmeiras é culpa sua, Caio. Fica aí nas festinhas do Rafinha. Tinha negro na rua já pra ir embora, né? Vai jogar embora! Jogador, jo! Oh Ah Ah A Terra Estamos controlados!